Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês alguns filmes LGBTs premiados, a maioria é estreia e também tem um dos meus filmes lésbicos preferidos, então eu espero muito que vocês gostem. Fica quieta, baby! Vem! Participação especial, que vocês amam. Hoje também vai ter um recadinho especial no final do vídeo, então assistam até lá, tá bom? Mas agora, vamos pras dicas! Portrait de la Jeanne Philenfou, ou em português, Retrato de uma Jovem em Chamas, é um romance dramático de época que retrata a paixão incandescente entre uma pintora e a sua modelo. O filme francês da diretora Céline Sciamma, que é a mesma de Tomboy, ainda nem teve um estreia oficial e já levou pra casa dois prêmios. Melhor Roteiro e o Queer Pong, que pra quem não sabe, é a premiação de Cannes para o melhor filme LGBT. Isso tornou o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar esse prêmio. Então vale muito a pena vocês irem assistir pra prestigiar essa conquista. A dica é vocês ficarem super ligadas nos filmes que estão entrando em cartaz no cinema. Porque assim, eu sei que ele vai estrear em alguns países em dezembro, acho que tem alguns lugares que ele vai sair em setembro, mas eu não soube nenhuma data ainda pra ele estrear no Brasil. Então quem souber essa data, se vocês descobrirem, coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Por favor. E eu sei que muitas outras manas aqui do canal também vão querer saber. A sinopse é a seguinte, em uma ilha isolada da Bretanha do século XVIII, uma pintora, que é a Marie-Anne, é contratada pra pintar o retrato de casamento de uma jovem, a Eloise. Só que a noiva não quer se casar de jeito nenhum, então ela tá fazendo tudo o que pode pra dificultar os preparativos do casamento. Ou seja, esse retrato vai ter que ser pintado sem que ela saiba, porque ela não deixa ninguém pintar o retrato dela. Por isso, a Marie-Anne precisa se passar por sua dama de companhia pra conseguir observá-la durante o dia e pintá-la escondida à noite. O que acontece é que essa convivência intensa vai aproximando elas e criando uma relação de intimidade muito maior do que era esperado entre elas. A próxima dica lançou no início desse ano, causou bastante polêmica e está disponível na Netflix. Se trata de um filme sobre a transexualidade inspirado em uma história real. Com o nome de Girl, o Longa Belga também foi premiado no Festival de Cinema de Cannes. A trama mostra a vida e os desafios de Lara, uma garota transgênera de 15 anos que sonha em ser bailarina profissional. Apesar de receber o apoio de seu pai na luta contra o preconceito e ter todo o suporte médico necessário, a situação é muito mais complexa do que parece. Este não é um filme sobre descoberta ou aceitação, mas sim sobre a realidade do dia a dia de uma adolescente trans passando pela puberdade. Para finalizar, eu quero falar sobre um dos meus filmes lésbicos preferidos, porque sempre tem alguém que me pergunta aqui no canal, mas eu tinha esquecido totalmente o nome dele. Eu já contei aqui algumas vezes para vocês o quanto eu sou ruim com nomes, né? Mas finalmente eu consegui achar o título desse filme que eu amo demais para conseguir trazer para vocês. Ele não chegou a ser premiado, mas participou da seleção oficial de alguns festivais ao redor do mundo. Cracks, ou em português, Sedução, é um drama psicológico de 2010 que se passa em um internato feminino isolado na Inglaterra da década de 30. Todas as alunas do local são fascinadas pela professora mais jovem, uma mulher à frente do seu tempo, com espírito jovem e aventureiro, que empresta livros proibidos para as garotas e as encoraja a ter sonhos e a desafiar as regras. Miss D mantém então uma relação pouco convencional e bem íntima com essas alunas. Mas tudo isso será abalado com a chegada de uma nova estudante, a espanhola Fiamma. A menina pertence à nobreza, é independente, super linda, muito viajada e a sua natureza não conformista vai a tornar exótica e atraente para as outras colegas, o que vai desestabilizar a ordem do local, trazendo segredos e mentiras à tona. Tudo isso vai ter um desfecho muito intenso que vai mudar pra sempre a vida de todos na escola. Eu vou avisar de antemão pra vocês que eu não sei explicar por que eu gosto tanto desse filme. Não sei se é a atmosfera, se são as paisagens, não sei de jeito, não sei se é porque tem só mulher nele, mas, sei lá, é uma coisa inexplicável mesmo. Tem muita gente que não gosta desse filme, tá? Se sintam à vontade pra não gostar também. Ninguém é obrigado. É só pra vocês não assistirem e acharem que é uma coisa super incrível, com vários efeitos e tudo mais. Não é, tá? É um filme bem simples. Então eu só trouxe porque realmente é um dos meus preferidos, tá no top, sei lá, cinco dos meus preferidos. e eu sei que vocês querem saber. Música Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser ver mais sugestões de conteúdo lésbico, é só se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os três vídeos semanais que eu trago aqui toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tá bom? Além disso, é muito importante que vocês deixem o like, comentem qualquer coisa aqui embaixo, nem que seja um oi ou um emoji, pra o YouTube entender que esse é o tipo de conteúdo que você gosta, é o que você quer ver aqui no canal, e continuar te mandando as sugestões. Então, se você assistiu até aqui, comenta a hashtag filme preferido. Aproveita e me segue no Instagram que tá aqui na tela, porque isso vai ser muito importante durante o mês de setembro, mas eu não vou falar o motivo ainda. Eu vou deixar vocês aí no suspense até o vídeo de sexta, de sexta-feira agora, tá bom? Daqui a dois dias, porque eu vou fazer uma live, tá bom? A gente não vai ter vídeo convencional, como esse aqui. Vamos ter uma live às 5 horas da tarde. Então, já anota aí na sua agenda, tá? Coloca um despertador. Sexta-feira agora, às 5 horas da tarde, vamos ter live. Temos um encontro ao vivo aqui no YouTube, tá bom? 5 horas, sexta-feira, não se esquece. Vou ficar te esperando, hein? E espalhem pras amigas também, pra gente encher muito essa live. Porque eu preciso conversar com vocês, é uma coisa muito importante. Então, até sexta. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.